Cansado dos seus itens de Team Fortress 2? Menko.trade tem um sistema rápido e prático pra você trocá-los pelo seu loadout dos sonhos. Quer vendê-los e lucrar? Menko.store oferece muitas formas de pagamento, promoções e sorteios frequentes, além de um sistema seguro para checkout. Comprar e vender itens agora é pura simplicidade. Links na descrição. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui de boas, jogando no matchmaking casual com o pessoalzinho aqui. Meus amiguinhos estão comigo. Hoje eu vou tentar jogar de Spy, porque eu sei que vocês gostam de ver. Porque Spy é legal, tô usando até um loadout meio arriscado aqui com a Kunai do Conspirador, como vocês podem ver. Se eu tiver dificuldade, acho que eu vou trocar. Olha, temos quatro Spys, hein? Eu não vou trocar, o pessoal aqui na minha equipe tá falando de ter quatro Spys. Mas eu vou ficar de Spy, tô nem aí. É por isso que no meu servidor a gente tem limite de classe pra evitar esse tipo de coisa. Mas aqui tô no casual. Não tem que ligar nada pra isso. Enfim. Mas talvez eu troque, vai. Eu não gosto de ser um peso pro time. Se eu sentir que eu tô atrapalhando, talvez eu troque. Eu não sei. Eu não sei não, vamos ver. Enfim. Se bem que já deu um equilibrado, ó. Um Spy trocou. A gente tem... Nossa, a gente tem três Mag... Não, vamos trocar de classe. Não vou de Spy, não. Deixa eu ver. A gente tem três Mag... Vamos de Pyro, porque a gente não tem nenhum Pyro. Mas vamos lá, vai. Três Magics é um desperdício e quatro Spys, assim. A gente tem que ir pra aproveitar um pouco a situação dos Magics aqui. Não tem jeito, não. Se eu for de Spy, eu vou estar desperdiçando esse momento único do Universo. A gente não pode fazer isso. E é bom porque eu ajudo os Magics também contra os Spys, porque, vocês estão vendo, eles vão ficar doidos pra dar uns Stab aqui. Isso aqui. Vamos lá, vai. Vamos de Pyro. É isso aí. Pyro é legal também. Ah, o Sniper lá no alto, ó. Vamos lá. Ok, tem um Engineer lá. Vamos empurrar o carrinho aqui, porque o Heavy e o Magic estão aqui. Aí a gente ajuda, vai pegando munição. Isso aí. Vamos fazendo um bom trabalho. Isso aqui não é ok. O Magic tá pegando fogo ali, não vamos deixar, não. Satã, o nome do cara. Pelo amor de Deus. Tá louco, gente. Mó engraçado. Tá, vou ajudar aqui o pessoal que tá pegando fogo. Tem Centro aqui? Ok, refletiu o foguete ali. Tô sentindo esse Soldier cair aqui. Eu quero tirar sempre... Tá, morri. Mas pelo menos o Edinho morreu também, então... Menos mal. Sossegado. Os Médicos estão fugindo, ó. Tá vendo? Isso aí. Foge daí, Aziraphale. Foge daí. Não sei se eu tô falando o nome dele certo. É Aziraphale. Não sei como é que é. Morre não, rapaz. Morre não. Vamos lá. Vamos nessa aqui. Quicaram alguém? Não sei porquê. Mas alguém foi quicado. Tem um Sniper lá no fundão. Vai Soldier. Ah, mudou. Esperto esse Soldier aí. Esse Soldier não dorme no ponto, não. Mas eu tô ficando sem munição. Preciso voltar pra pegar munição, porque eu tô quase sem. Tá, isso aqui é um Scout mesmo. Ah, ok. Peguei a munição agora. Tá. Acho que eu vou vir por cima aqui. Ah, eu demomei ali, ó. Olha só. Demomei pilantrão. Ainda fugiu. Spy ali. Caiu. Ele não vai subir aqui pra... Pegar o G. Sempre bom quando isso acontece. Sempre bom. Ai, que comédia, viu? Ah, esse aqui eu não consegui refletir. Poxa vida. Tá, ainda bem que a gente tá aqui com a Zerafale. Eu preciso ir buscar munição. Preciso de munição. Vamos voltar aqui no spawn. Mesmo que a gente perca essa, não tem problema. Já foi divertido matar a galera com o foguete refletido lá. Já tô feliz. Salvar o Sniper aqui, porque ele também merece. Sniper também é gente, viu, pessoal? Também tem que cuidar da vida dos Sniper também. Se não você fica só focando no Magic, no Heavy e tal. Tem que ajudar o Sniper também. O Sniper é bonzinho. Ah, soltaram o Uber de Crites. Tá, mais sossegado aqui. Tá de boas. Tá longe. Vamos chegando lá, porque tá quase com o Uber aqui o Magic. Vamos correr neles, acho que vai ser melhor. Ih, perdeu o Magic. Tá, ok. O Magic deles tá aqui. Ok. Vamos jogar ali. Vamos tacando as Flare lá no canto. Ah, a gente vai pegar o ponto. Isso aí, boa. E vou vir por aqui, ó. Não vou subir ali, vou vir aqui por baixo. Acho que é melhor. Tô com o Magic aqui, tá vendo? Ele vai me ajudar. Deixa eu ver se tem... Ah, um Heavy aqui, ó. Ok, pegamos ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora é a minha hora. Não, ainda não é a minha hora. Vamos apagar o fogo do pessoal aqui, porque eles têm que ser cuidados. Isso, morre não, galera. Morre não, porque é nóis. Nós vamos empurrar a galera aqui. Vamos que nem uns dois. Ih, tem uma Sentry. Poxa, Deus. Não tem problema. A gente já tá chegando no outro ponto. Eu acho que a gente vai conseguir. Tem quatro minutos aí. Nosso Endinio tá fazendo base. Tá vendo? Temos um Magic vivo ali. A gente vai conseguir. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu tenho que lembrar que eu tenho Extinguisher. Eu sempre esqueço que eu tenho Extinguisher. Eu não sei. Acho que eu jogo mal de Pyro. E eu só consigo, assim... Usar duas armas com Pyro. Se eu tiver que me preocupar com usar mais do que duas... Eu não consigo. Já começo a errar tudo. Aí fica difícil. Tá. Eu sabia que ele ia atirar ali. Deixa eu ficar aqui pra eu conseguir capturar. Isso aí, vai. Deixa eu capturar aqui. Pronto. Eu morro, mas eu capturei o ponto, pelo menos. É nóis. É isso aí. Eles têm a Sentry nível 3 ali. Meu Deus do céu. Mas eu capturei. Pelo menos isso dá um pouco mais de tempo pro time. Eu queria que o Engineer botasse a entrada do Teleporter. A saída tá lá, mas a gente precisa de uma entrada. Deixa eu ver. O Médico tá aqui. Vamos lá. Vamos lá que é nóis. Tem o Heavy por cima. Tá. O Médico falando por cima aqui. Vamos lá por cima. Então vamos lá. É nóis. A gente vai mudar pro... Ok. Vamos pegar o Spyro aqui. Porque ele tá muito WM1. Se a gente pega ele aqui... Ih, tem o Heavy. Ih, nossa senhora. O Spy. Falar Sniper, né? Mas Sniper não. É o Spy. Cuidado com o Spy. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ih, o Dark Knight tá conseguindo jogar por causa do lag. Triste. Tô triste. Dureza isso. Se eu pudesse, dava uma internet boa pra todo mundo, viu? Ninguém merece ficar com internet ruim, lagadona. Aquilo é um Spy. Não, é um Magic mesmo. Tá. Vamos correndo, né? Esse aqui, vai. Sniper ali, ó. Vamos ser um alvo. O Sniper. Ah, pegou. Eu sabia que era questão de tempo. Até ele conseguir. Essas coisas, tem que tomar cuidado. Porque aí o cara vai errar uma. Aí a segunda ele vai errar de novo. Aí a terceira ele acerta. É inevitável. Tá, o Dark Knight destruiu a Sentry. Boa. Mataram ele, mas pelo menos a Sentry saiu de lá. Vamos chegar chegando. Vamos vir por aqui, ó. Porque eu não quero que eles tenham esse ponto de vantagem. Certo. Aqui tem um Teleporter ainda. Caiu. Ok. Pelo menos o Teleporter eu acho que... Não, não saiu. Ou saiu. Saiu, é. O Teleporter ali eles não tem mais, pelo menos. E a gente tem cinco minutos e meio pra chegar no próximo. Vamos lá, galera. Vamos lá porque essa partida tá boa. O Sniper vai pegar. Poxa vida, o Sniper. Vamos lá andando então. Vai. O Sniper não precisava porque ele pode ficar à distância. A gente só não teve muito problema com o Spy nessa aqui. O que é bom. É bom quando os Spys ficam tímidos. Acertei o Demoman. Isso aí. Peguei o Demoman. Demoman é pra gente pegar assim mesmo. Vou ficar aqui agachadinho. Vamos empurrando o carrinho. Ui, meu Deus do céu. Tá, eu refleti alguma coisa ali, mas eu morri pro... Pro médico que tava lá do outro lado do mapa. Tá louco, viu? Ok. Mas essa base aqui sumiu pelo menos. Agora dá pra gente avançar um pouco. Vamos chegando. Chegar chegando lá. Vamos lá. Pegar aqui o Teleporter. Tá, tem o Magic ali. Ele vai por cima. Ele vai me encontrar aqui embaixo. Não tem problema não. Tá, tem o Combo entrando por ali, ó. E Soldier tira. Ok. Morreu o Magic. Não, é amigo aqui. Achei que fosse inimigo. Tá, vamos entrando aqui. Porque essa casinha aqui é ponto estratégico. Ah, o Sentry ali. Ih, eles tem o Sentry ali. Vai ficar difícil, hein. Ah, tem o Teleporter. Olha só. Tá, ok. Morri, mas... Tirei o Pyro de lá. Pô, eles foram espertos de botar um Teleporter ali. Vai ser difícil, sim. Vai ser. De qualquer maneira, tá disputado. A gente tá indo bem. Os dois times estão indo bem. E foi uma boa briga. Pegamos dois pontos aí. Já tô satisfeito. Mesmo que a gente perca. Às vezes o pessoal fica muito frustrado por não ter, assim, conseguido ganhar e tal. Pô, bobiei aqui. E eu acho que, assim, o negócio é você ter uma partida disputada, sabe? Não tem problema se você perde ou ganha, o que for. O legal é ter um bom jogo. Vamos lá. Não vou ali por cima mais, não. Vou por aqui chegar no time. Sem ajudar o pessoal. Vamos junto lá. Vamos lá que é nóis. Deixa eu ver. Tem ninguém pulando aqui. Tá. Ajudar também a retaguarda. Vamos andando junto, assim. O perigo de andar juntazinha, que se tiver um stick trap, alguma coisa assim, morre todo mundo junto. Então, esse é o único problema. Ai, laia. Pelo menos fui eu que morri. Não foi o Magic. Menos mal. Mas agora morreu todo mundo. Ai, laia. Mas tá bom. Pegamos dois pontos. E já tô feliz aqui. Já tô satisfeito. E é bom que no próximo a gente vai defender e dá pra eu fazer outro vídeo. Né? O pessoal tá querendo... Que calça, coitado. Faz isso não. Tem necessidade. Ele não tá atrapalhando ninguém. E assim, o pessoal às vezes fica... Ah, não. Porque ele tá idling. Né? Se a gente vai perder, vai ser por causa dele. Nada a ver. Nada a ver essa lógica. Ih, que cara, um satã. Coitado. É. Em que outro jogo a gente pode falar isso, né? Que cara, um satã. Coitado. Só Team Fortress mesmo. É, mas essa aqui a gente vai perder. Não vamos conseguir avançar muito mais aqui. Mas já foi uma partida legal, viu? Já me dou por satisfeito. Acho que... Mas aí, porque a gente vai se perder no primeiro ponto lá. Só por ter matado a galera refletindo os foguetes da Sentry, eu já fico feliz. É legal quando a gente consegue fazer isso. Tá aí, aqui. Se eu não me engano... É, tem uma Sentry aqui. Ah, espertão! Ele pegou o controle dela. Tá, vamos lá. Calou. Vamos lá, rapaz. Engineer ligeiro esse. Se eu estivesse com o Homewreck era bom, porque era só bater nela que ela já caía. Tá, eu tenho que ficar esperto porque passou o Uber. Deixa eu destruir o Teleporter deles. Isso, ok. Vamos lá, vai machucando aqui o pessoal. É nóis. Acho que o Sol vai morrer também. Seis vidas. É, morreu. Ok. Ah, o Spy, o Spy não vai conseguir pegar os Sniper nós. Eles escutaram. É, vai ser difícil isso aqui. Ah, vai ser tensor na nossa base que o nosso Magic tá falando. Ah, ali o Pilantra, olha só. Vamos deixar ele em xeque assim, só pra ele não ficar sossegado. Ah, ali o Pilantra, olha só. Vamos atrás dele. A gente já vai perder mesmo? Pelo menos a gente atrapalha o jogo desse cara aqui. Ah, queria tanto ter acertado essa Flare. Mas ele morreu de qualquer forma, então tudo bem. Vamos lá. Chegando aqui. Ai, meu Deus do céu. A gente já perdeu isso aqui. Não tem problema. Foi um bom jogo. E lembrem disso, pessoal. Vocês não precisam ganhar pra se divertir. O importante é ter uma briga disputada, como foi o caso dessa aqui. Então, GG mesmo. Foi um bom jogo. E eu vou parar por aqui, a gente faz o próximo round, o próximo vídeo. Então vamos ver como é que a gente se sai na defesa. Deixa eu ver como é que está a nossa situação. A gente não tem Heavy. Ah, não. Tem sim. Tem o Dark Knight aqui de Heavy. Tá. Acho que eu vou continuar com o Pyro, porque acho que eu estou indo bem com o Pyro. Vou só trocar o Extinguisher. Como a gente tem quatro Engineers, vou trocar o Extinguisher pelo Homewrecker. E é isso. A gente continua no próximo vídeo. Até mais, pessoal. E falou. Tchau. 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 Tchau.